E fala galera, aqui é o Johnny, estou para mais um vídeo e estou trazendo mais uma live hoje hoje estou com as lives e vou gravar o Blockstrike e vou gravar mais uma live, outro live e o Blockstrike não ficou assim tão bem porque estava com uns problemas de rede, agora vamos ver se esta live vai ficar melhor e para quem já estiver aí deixe o like e se inscreve no canal se não for inscrito Bora lá ai tem que estar nas costas primeiro ele não é da minha equipa morreu ok humm galera ainda continuam a comprar um bocado do bag e eu estou a fazer este live também porque o outro live ainda ficou muito boa e ficou pequena por causa disso só que o jeanete não está a querer ajudar negra vai ver a minha buga e aí não está aí? mas estou aí bem, estou aí bem É rebotido. Acertei agora. Está quase morto. Ei, ele deu-me um tiro a morrer. Oi, que matou? Ei, eu já estava ali. Ninguém morreu. LOL. Espera, toda a gente desconectou. Só foi impressão minha, galera. Eu vi ali. Põe a gente a desconectar ali no lado. Vou dizer se vocês viram. Vou jogar uma matemata em equipa. Esta live não estou a usar o net. Vou usar uma aplicação diferente. Estou a ver se... Estou a jogar minijogos. Você entrar. Para você não conseguir milijogos aqui. Está sério, meu. Eu consegui morrer no primeiro. Não, não vou aguentar pouco. Jesus. Estou mal. Meu. É isso. Não vai, irmão. Boa. Eu passei de primeira. O outro de primeira outra vez. Essa é outra vez. Caso morri. A seguir neste nível aqui. Vem o nível. Não é difícil, nem. Mas dá-me raiva. Por tipo. Dá algum dinheiro. Não podes ir um bocadinho para o lado. Morreste. Tipo este nível agora. E agora me perguntava. Por que é que não vou direito? Foi o que aconteceu com ele. Bateu-me na parede invisível. Tu não vais conseguir. Aqui assim tem uma parede invisível. Ali é impossível de chegar. Até o sítio onde é possível de chegar. Se puder uma parede invisível. O outro sítio é impossível de chegar. Só que se tu fores. Um cheater. Não. A minha câmera desviou. E não estou a andar. E trofou. E saiu do bloc strike. Calma. E saiu do bloc strike. O que aconteceu? Tem que ser rápido. Clica em uma coisa errada. Não contém errada. Tem que puxar rapidinho isto. Hum. Fui uns problemas agora. Tem que ser rápido. Foi um erro incrível. O bloc strike já não foi o meu. Olha lá a cantena. Vamos em mini-jogos. Vamos ler, olha. Para ver qual é que cai. O que é isto, meu? Ok. Ok. Não sei. Não está aqui, menina. Não tem nada. Acabou. É muito podre. É muito podre. É muito podre. Vamos jogar Death One. Primeiro vídeo de bola que saí que eu trouxe para o canal. Foi o segundo vídeo que eu fiz. Mesmo. Para quem não viu. É o segundo vídeo que eu fiz. Se estiverem a ver esta live como repetitivamente. Tipo. Não viram a live logo em direto. Estão a ver a live. Repetir a live. Está aí a aparecer aí em cima aí um cartão. A mostrar o meu primeiro vídeo de bola que strike, não é? Se estiverem a ver mesmo agora a live. Não está a aparecer. Não vou conseguir meter. Aleluia. Vamos lá agora eu vou correr. Não. Não. Continua a ver sempre em frente. Não. Mas deu a vitória. De um gajo. De um afetório. Ai, ai, ai. Ele está mesmo burro. Também, né? Agora vamos para aqui. Eu não vou passar. Ih, barro. Ele pensou que eu ia passar. Quer dizer, o outro passou, não é? Ai, aqui em baixo. Não. Ele assinou-te na altura que eu ia fingir. Não consigo mexer a câmera, sim. Deixa o like aí que ele está a ser. É like. Deixa o like. Então, foi inscrever. Escreve no canal. GG. É a edição mais na era. Morreu. Ih, um outro já morreu. Outro foi malho. Morreu, caiu sozinho. O outro foi fingido. Coitado. Morreu. Foi o que aconteceu comigo há bocado, galera. Não. Não é hoje. Não é hoje. Vou passar esse nível que eu estou a custar. Queria matar algo. Eu cheguei primeiro. Mas ela disse que não. Não curto muito dessa brincadeira. Isto não dá-me bem. Não, não, não. Morri já. Ele passou ali. O outro passou, por isso me matei-me mesmo. É, noobes. Galera, até lhe respondia. Só que eu estou em live. Não vale a pena criar confusão. Ei, morrestes. Onde é que é o buraco? É aqui. Olha lá. Ih, ui. Duas pessoas a ver. Metem aí o like, galera. Para quem está a ver. Ih, morre e grave. Ih, morre e grave. Morreu. Metem aí o like. E se inscrevam-se no canal, se não forem inscritos. Ah, não. Ah, não. Outra vez. Ah, não. Foi o meu bosta. A sério, meu. Para que eu sou bocaria. Matei-me mesmo, galera. Eu comecei a acionar as trepes. E já se matou outro. Hum, 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 hum. E agora eu morro mal. Ih, sacai. Hum, 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 hum. Temos a ponta. Eu quase morro. Quase morri Manda logo um tiro aí Sou o salvador da pátria Quero é, mas Eu não morro Ah, ok Eu não morri Como estes dois Ai, o outro passou Ai, o outro passou Morreu Ai, eu morro Passou, passou, passou Ela morreu Quero mandar um salve para a pessoa que deu like E para as pessoas que estão a assistir aí o vídeo Tenho certeza que não fez acionar isso Passei, passei, passei Passei que deu uma bola Passei que deu uma bola Já ganhamos Já ganhamos Já está fácil Acho que vou sair desta vida Acho que vou para outra vida Agora a neto está melhor Agora a neto está melhor Está melhorzinha Para quem parcou Está melhor Vou jogar o que? Queria que mande-se uma mensagem aí Quem está a ver o vídeo Para que tipo Que modo que eu jogo Para quem está a ver o vídeo Escolhei Escolhei o modo Para que eu jogo Ah, é que nem se viste Ok Vou jogar Vou jogar Matem aqui, pá Tenho que fazer algumas missões Deixa eu ver Uzi Famas Eu não tenho famas Mas eu vou usar A seguir a Uzi Está da frente? Pronto Levei tiro Ganharam eles E vou morrer Não sei quantas quilos Eu tenho É isso Só visto Está ali um azul Ele viu Mas não fui eu Que matei aquele tipo Também Mas eu tenho quantas quilos Tomo um tiro Levei costas Não estou matando a gente Agora estou matando muita gente Aquele tipo Já me viu E eu matei dois Lá no fundo Prontos Vou tirar esse hábito Carregar a arma Sempre que eu disparo Ainda não consigo parar Está a vê-la Sempre que eu disparo Tenho que carregar Matei Matei dois Não são E nem matei Nem Quem está Achei E nem fui eu Que matei Outra vez Posso Posso ficar aqui o dia todo Hum Credo Mas não Eu já estava Que eu escuto Não esquecer Galera Quem não for inscrito Inscreve-me no canal Eu ativo Sininho Para não perder nenhum vídeo Eu acho que eu vou de sniper O gajo é bom Mas precisava de carregar Só tenho dois balas Hum Mataram já Estava com pouca vida Mas ainda lhe tirei muita vida Não vi Não vi Se quiserem jogar comigo Mandem uma mensagem no chat A dizer que querem jogar comigo E depois Eu mostro o meu nome E adicionem para os campos Querem onde Ok Eu parece Vou trocar de arma Espera Não é aqui Antes era aí Ainda estou habitando aí Rifles Não Este Vira-me costas também Olha que você Grosso de Eagle Não tem que ninguém Nem posso olhar para um sítio Vira-me costas também Não tem que me Neste Olha isso Não tem que venha Ah Vira-me Não tem que me na minha também é o que é e na xz oi e caramba a festa de eco e por sua menina e eu tenho que concentrar tem que concentrar oi 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 a mim não vai estar eu tava de escudinho eu não tiro lá na mesa pedra se o que eu já já pontos na época o que eu tava lá que tá bugado não consegue-me acertar e não sei acho que o gajo voo eu tenho cuidado com aquele tipo lá em cima da torre sabia sabia Thomas e ele tinha dois tipos na torre Thomas e aí está se a mexer aí quase ganhamos galera e com os bons tiros de Sniper quem tá a ver desde que ainda do like deixei o like para o canal aparecer para mais gente e para começar a crescer já estamos a ir para crescer ainda mais estamos aí muito bem no nosso canal se chama todo mundo e agora vou te digo vou só digo é muito e galera não esquecer como eu falei no outro dia se quiserem que eu faça desafios aí em jogos podem mandar tipo tipo um desafio que eu esqueço tipo se fizer qualquer coisa vídeo acabou só pode fazer aquilo ou que lá outra eu já fiz aí para para mim e para quando de uma gama conseguir participar também fazer e também diferenciarmos alguns vídeos e aí o zé e é no tipo de trem eu não sei lá ver que tem que ir por aqui porque tem um lugar lá no fundo vamos sentar lá e aí eu fui embora o uuuh só pensei que alguém ia te pôr só aí, estava distrito toma aquele vasque daqueles tiros bem bons eu já esperava agora não sei se ele esperava o DimaGamer entrou aí no servidor peraí, não consigo ver o que que ele tá o DimaGamer, não sei se tá aqui eu vou dizer para ele mandar um oi para vocês o DimaGamer, não sei se que ele está aqui o DimaGamer, não sei se que ele está aqui hum não vale não vale é o Dio que desconectou-se ah não eu queria meter isto aqui afetar um bocado tem que mudar de arma há,ias mas isto não vale não, não gosto deste cachorro quer dizer também faço né mas agora estou de sniper né eu tenho que mudar de arma vou ter que usar outra arma a seguir ai 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 galera viram eu acertei nele só que não estava vou para a P90 ai caramba eu fui fuzilado tá galera a cura de gente não deu vou dar a volta nunca fiques contente com aquilo ele estava distraído, apanhei ele distraído não tem que curar não, não deu tempo tem que pôr aqui e galera quem e partirem também os vídeos para os amigos e tal para verem aí para ganhar mais inscritos e se tu não fizesse inscrito já sabes inscreve-se no canal ainda tem gente que não é inscrita que vê o canal ou vê os vídeos mas só que não é inscrita e morri ainda tem muita gente que não é inscrita e vê os vídeos no canal mas queria que eu ia inscrivens porque queria que eu ia inscrivens mas não sei se está a aparecer ai na live ele não morre ali bugou lá estava bugado estou farto desse bug mas eu vou-lhe matar vou-lhe matar tio mas ele morreu né vou-lhe matar tio não sei se vocês já repararam eu dei uma guerra mas já saiu é o que eu estou sempre a dizer ele entra depois fica ele parece tipo não consegue jogar ele está a ter mais disparo ah não foi outro gajo inteligente vou-me dar agora vou buscar vou buscar escara-mei bo tira-me não é que eu te tirei é que eu te tirei buscar para que não sabe é que eu te tirei sai eu não vejo então me dá uma casa cara é do meu vai dar-me um tiro de não sei se foi a tchote mas mesmo assim a tchote não tira sei não é não é não é não é não é o que eu gasto muito mal eu estou muito forte e quando a minha vez é forte disse toma nós é isso que já é um beijo que eu tenho mas que mania que eu tenho eu não tenho muitos títulos carregado o visto viram um tipo só morreu eu sei a indivídua e a escura já escar antigamente só usavam só usavam todos cara é porque se calhar é muito a pena a missa e eu sei mas eu estou muito forte o ataque de AK-47 a 47 é uma espécie ametelhadora rifle meu Deus nem vi essas kills galera eu nem vi essas kills bom dia galera vou ter que pegar em todos os vídeos e vou meter as melhores que eles mano olha aquilo que eu mandei agora uma triple kill galera triple kill onde é que tenho que pegar as melhores kills e meter num vídeo e o resto também oi galera eu não sei ainda o que aquele gajo está ali quer matar vamos não queria matar essa juro por tudo só matei bem por reação a porção morreu oi oi e oi oi também quatro também mas boa uma vez que eu ganhei dois mil e dezesseis e foi até dois mil e dezessete ou dezoito que podia fazer isso né que dava para melhorar as armas tipo usava as ninguém para melhorar as armas é uma colabaste quem é que é melhor eu tenho 20 quilos o segundo tem 12 da minha equipa lá na minha equipa eu sou o segundo com as pessoas com mais quilos o meu jogo o primeiro tem 29 o gajo tava nas costas eu não sei quem eu pensei que ele tava na frente é que o outro continua aí para a frente né no mesmo caminho dele as costinhas sensibilidade no máximo também não mas a cidade perfeita mesmo para alguém atirar viras louco o perdemos aqui para azul ai a puta este mapa tem que desistar estava na altura de morreres o gajo não morreu o gajo está bugado trecho eu não comem o gajo o sistema que o dinheiro 車 Sem mirar Galera, sem mirar Não consigo acertar nenhum tiro Nas costas, cuidado Não está a fazer, galera Estou aqui a invadir Sim Esquece, galera Tenho que tocar de arma Este gancho ficou em mim Tenho que tocar Quem me matou Foi este tipo mesmo Como é que eles Acabou, acabou a festa Acabou a festa para ti Também para ti Estou a passar Este gancho Está havido Esqueci o nome da samba Filho da mãe Essa arma tira muito dano Para quem não for inscrito Inscrevem no canal Estou a ver que está a aparecer muita gente aí E deixe um like E deixe um like Na live Deixa um like aí na live Eu passei ajudando as divulgações do canal E saí do servidor E saí do servidor Sozinho Depois tem aquela publicidade Aqui Vou fazer agora um bocado de game E depois Ah não Cliquei no mapa Cliquei no mapa concreto Não que é isso Que agora Eu não sei se Ai Sai de Porcaria de publicidade É que eu não clico Logo para tirar Porque eu penso Que vai vir Acidentalmente Vamos lá Só pouco tempo até Ainda tenho várias pistolas Matei logo dois Matei um lá no fundo Estou com pouca vida Depois já tudo deu O PS Sem Ele só morreu uma vez E um salve para Para um absurdo Daí na live Mandou um comentário E obrigado por assistir O nosso canal E E ser inscrito Morra Não percebo Não percebo O que é que ele disse Ai garoto E depois eu também não Eu sei inglês Eu sei inglês Vou falar mesmo Em situações Depois eu te matou Tenho que começar a parar A disparar tudo Se não gasto balas Se não gasto balas Eu estou E depois eu fico A recargar tudo E aí Eu vou falar mesmo Eu vou falar mesmo Eu vou falar mesmo Eu vou falar mesmo é isso é isso é isso é isso eu também vou parar aqui cada live e bom galera o vídeo ele vai ficar aqui espero que tenham gostado deixem-me um like arrebentem um like queria que a meta deste vídeo a meta de flf fosse 10 likes 10 10 ou 15 likes e espero que tenham gostado e obrigado por verem e assinem o meu canal e se inscrevam se não forem inscritos e até a próxima galera